Com certeza, se a vida tem alguma chance de dar certo, é com quem vive no comando. A terceirização das decisões da vida, entregar as escolhas da própria trajetória a quem quer que seja, desde profetas a gurus, nunca deu muito certo, a não ser para os profetas e para os gurus. É muito fácil a gente alienar o nosso valor nas mãos de outros, é muito fácil a gente confiar naquilo que a gente não pode. Colocar a nossa confiança naquilo que a gente não pode é muito fácil, não requer esforço nenhum. Agora, você confiar naquilo que você pode vai exigir de você criatividade o tempo todo. Nessa capacidade que nós precisamos ter de olhar para nós mesmos, todos os dias, a cada manhã. O que eu realmente quero, o que eu realmente desejo, eu realmente desejo aquilo que me dizem para desejar, esse de fato é o emprego que eu quero. A minha felicidade é uma decisão minha. Vocês são protagonistas da vida de vocês. Você não pode estar fazendo o que você não gosta. Se você não tem prazer de fazer uma coisa, o que está fazendo? Você não pode ficar indignado apenas com uma coisa e deixar a banda passar. Tome uma atitude que possa ajudar a corrigir isso que deixa você indignado. Você acreditar em você. Você quer uma vida melhor? Você quer conquistar coisas maiores? Você tem que se mostrar. Então mude as suas atitudes. Porque quando você começa a cumprir o teu propósito, você vai fazer coisa que você nunca fez. E você vai fazer coisa... Que nunca ninguém fez. Porque o propósito é seu. Corre! Não tenha medo. Pode levantar luta. Pode levantar perseguição. Você vai fazer coisa que vai deixar a gente de cabelo arrepiado. Vai vir chuva pra mim! Vai vir chuva pra mim! Responsabilidade de decidir sobre a própria vida é alguma coisa que não merece ser terceirizada sob pena de escravidão. Obrigado. Para além de desaluaurar... Nhamãos, você pode lidar com a withhold micro de protocolos? Essa é a mesma coisa é particular... Nham! Nossa. Já que killing droga... Oh, vai ser feita...